Bom, vamos começar aqui. Claudrogo. Pra cá. Umbral minha. Pra cá. Bem na pontinha. Aí, zumbizada. Pra cá. Outro zumbi. Pra cá. E o sumão de fogo pra cá. Certo, certo. O que o Will tem que fazer? O Will tem que soltar sombra. Não, antes de mais nada. Vamos lá. Eles tiram do cultivo arcano. Porque o que a gente quer aqui é chover bola de fogo. E vamos distribuir. E eu já tenho mais magia. Beleza. Ah, nossa. Mas é nível 1. Tô fazendo cagada. Oh, o Will tem bomba. É nível 1, cara. Isso aqui não é o bom suficiente. Não, descansar rápido tem que ser depois da sombra. Tem que ser assim, ó. Eu tenho que castar sombra aqui. Que é aquilo. Vou me posicionar melhor. Aí eu preciso. Castar escuridão aqui, assim. Aqui, né? Castar escuridão. Dá o descanso curto. Vai o Gale. Aplica a celeridade. E bola de fogo. Aqui. O Gale tem que começar. Eles estão surpresos. Beleza. Eles estão surpresos. O Gale tem mais uma rodada. Ou seja, mais uma bola de fogo. Ai, agora temos o Will. O Will vai tomar uma poção da velocidade. Vai soltar a primeira. Opa, ele solta tentáculos, né? É. Ele vai começar com a bola de fogo. La pelota de fogo. E depois ele vai pra... Fome de Adar. A sombra já era. O que é um problema. Mas... Sabe o que não já era? O nosso frasco maluco. Beleza. 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 Calmou. Umbral minha. Precisamos de você. Com o seu... Guardião da Fé. De nível 4. Na beira da escada. Umbral precisa também. Do seu CA. Absurdo. Da lança. Puxar pra cá. Beleza. Aqui foi todas as ações dele. Aqui foram as do Will. Tudo certo também. Agora vai ser a vez do Espectador. Agora vai ser a vez do Espectador. Vamos ver. Vamos ver. Ah, tá. Cadê a bomba? Quem tá de bomba? Ah, essa tá sem o arremesso. Tá bom. Caiu o primeiro. O zumbi vai em disparada lá pra frente. O que o zumbi precisa fazer é impedir o movimento deles. Ah, você não entrou na luta ainda, amigão? Entrou um pouco. Estranho? Tá. Filha da mãe. Esse aqui soltou um fome de Adar. Beleza. Então temos o nosso alvo. Esse aqui, né? É, ele tá em concentração com fome de Adar. Beleza. A gente precisa dar um jeito de acertar ele. Mano, que jogo sério. Mano, às vezes o jogo sacaneia muito, mano. Por que que não foi essa magia? O que que interrompeu o caminho dela? Alguma coisa interrompeu, né? Ela bateu em alguma coisa, provavelmente. Ah, não. Talvez tenha sido o Counter Magic. Tá. Ele segurou na concentração. Beleza. Umbralminha. A gente tem um problema de ganja aqui, mas tem um lugar que parece que está safe aqui. Beleza. Vamos soltar aqui o seu Espírito dos Guardiões. Beleza. 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 Arremesso Bomba Eu posso arremessar mais coisa? Não, né? Ah, posso, que legal Pô, o alquímico não adianta ter resistência ali Hum... Hum, devia ter jogado no que tá lá atrás, né? Agora que eu pensei Hum... 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 Será que eu tô ficando muito perto com eles? É por isso que eu tô tomando esse super ataque de gelo dessa mina aqui? Hum... 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 Cadê? Cadê? Quem é que tá com aquele... Com aquela... Com aquele pão de adar? É você? Ai, ai... Vamos tentar matar esses aqui Que tão me machucando bem Opa, não, 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 não Hum... Cadê a minha lança? Minha lança tá de buffa de base, tá? Beleza Beleza Ah... Ah, não Ai, que bom não tá com a gente Filha da mãe Foi, beleza Cura Será que existe um mundo, chat? Ele só não pode começar a gritar que nem louco Que normalmente acontece nesse jogo, nesse momento aqui Ai, cacete Beleza E ai vem essa tal dessa carcereira Ela é um problema, mano Ela chega com tudo agora e machuca muito, velho Isso aqui dá muito mais uma bolinha de fogo agora, mano Não tenho mais nada mesmo, né? Ele cheio do cultivo arcana É só os nível 1, mano Puta que merda Ai, que fita Opa, eu tenho uma bola de fogo Beleza Ainda tenho mais um ataque Nem sei porque eu tinha essa bola de fogo Acho que é a do cajado isso aqui Agora acabou mesmo, né? Agora acabou Salve Obrigado pelas livres Gosto muito de te acompanhar Salve, Valves Muito obrigado você pela presença aí na live É um prazer imenso Espero que esteja curtindo a live hoje Mesmo sendo difícil demais essa luta Tá sendo um prazer Beleza, mano Foi aqui Eu posso reaplicar a danação Em quem? Nossa, esse aqui ainda está vivo Esse comédia, mano Cadê a... Não, vou picar aqui Foda-se Ah, tá Não, tem que ser a ação pra reaplicar Então vamos só pular mesmo Começar a se posicionar Vambora Cadê quem que é? Mano Cadê aquela mais forte lá? Não é o devoto O mais forte ali tem um que... Essa aqui é a carcereira Cadê ela? Ah, ela está invisível Filha da mãe Tá Esperar um pouco É, a gente está bem machucado, né mano? Deixa eu ver a palavra curativa em massa Como é que está Pega geral Aproveitar Ai Ai Beleza Beleza Ai Tem uns escondidos aqui atrás, hein mano Olha São três, velho Cadê as poções, mano? Ué Não veio? Ué, mano Caralho Ah, está fora do alcance Putz Tá Ataque de armado Ataque de armado Ataque de armado Ataque de armado Ataque de armadilha Ataque de armadilha Se ganha vantagem Teste de força Resgate Tá Mano, foda-se Se não sai da soldada aqui Filha da mãe Jogou fome de adar Em um boneco, mano Ataque de armado Ataque de armadilha Ataque de armadilha Ataque de armadilha O cartilha está ali, velho Ah, mano Nem ferrando Ataque de armadilha Ele puxou outro guardião espiritual Nossa, eu podia muito Critar aqui Ah, eu tenho mais uma Calma Ai, caralho Por muito pouco Ó Ah, que louco Quem é do guardião espiritual? É essa aqui, mano Eu preciso Tá, vamos torcer, velho Precisa ser um aqui Precisa matar E um aqui Precisa matar Ah, e essa aqui Tem sobrevida, tá Mas foi excelente, mano Hum, se tivesse Reaplicado a danação Tinha dado bom Mas tudo bem Vamos finalizar Essa briga aqui agora Foi, beleza A gente precisa ir lá ajudar Essa parada Que medo Que medo Que medo Ai Ai, não 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 Quem que castou Essa merda aqui É esse aqui, ó A gente não consegue Sair desse lugar Ai, eu tô travado Ai, eu tô travado Guys Puta merda Ai, que merda Jogar pokébola No Beholder Essa concentração Não acaba, velho Ai, eu tô travado Eu posso Deixa briga Que medo Que medo Que medo Que medo Nos Certo Mais Que medo A Fleur, pra mostrar a ver, tá na cueca do Bárbaro, pô. O Bárbaro tá no acampamento. Tá, a gente tem alguns alvos aqui, mas... Essa aqui a gente precisa destruir muito rápido. Mas não, essa aqui a gente vai aproveitar que ela tá na zona de Adar aqui e vamos arregaçar. Os Guardiões caíram. Ah, que merda, mano. Conseguiram tirar a concentração dela, a ponto que os Guardiões caírem. Filho da mãe, ele vai ficar só no Will agora. E no Gale. Ô, bicho do cacete. Não, ele entrou na zona de Adar, é burro, é burro. Isso, fica aí na treta. Isso, garoto, chat. Eu não sei o que tá acontecendo, tá? Tá o verdadeiro caos isso aqui, a gente deitou mais um. Cara, a gente não consegue sair daqui. É isso, vamos ter que segurar, mano. Saiu, saiu. Filha da mãe. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Puta merda, mano. Puta merda, mano. Ah, filha do meu puta. Ah, boa, deu, 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 deu. Ah, não é possível, mano. Que CA é esse? Ah, não é possível. Ah, não é possível. Mano, tá todo mundo na merda. Cacete. Menos o Beholder, o Espectador. O Espectador tá inteiro, velho. E ela errou. E ela errou. Eu não posso morrer. Por favor, me ajuda. Boa, se você morrer, pelo menos você foi útil agora no final. Não é possível, mano. Não é possível, mano. E aí, vamos lá. Ah, um de vida, cara Ah, mano, aí lascou, velho Ah, não vai dar, guys Acho que eu vou morrer de novo, vocês acreditam? Foda-se Best be on my way Boa Boa, velho Ah, perdi meus guardiões, fui muito burro agora Eu fui muito burro Ah, mano Que isso, velho Meu Deus do céu, mano Nem fudendo, né, mano Nem fudendo, é muito bizarro isso, mano O minion, mano O mais fraco deles, mano Deitou meus dois personagens Ele arrancou 30 de dano em, tipo, uma rodada É muito bizarro, mano É muito bizarro Sério Ai, tem uma briga, cara Ai, tem uma briga, cara Nossa, o Will precisa sobreviver Tipo, não tem opção O Will precisa sobreviver Nossa, só tem pergaminho Filho de uma puta O cara finalizou a Umbral, ele vai finalizar agora o Claudrogo Ah, só que não vai dar Porque quando ele chegar aqui, o cara vai matar ele Quantos soldados ele tem de invisível? 10, mano Tá, calma que talvez dê Calma que talvez dê Achei que tomar poção Já era, né Atacar Conjurar magia Realizar uma ação Ou sofrer dano Pô, e aí Isso aqui é uma ação? É uma ação, né, mano Disparado é ação, né Mano, que filho de uma puta, velho Ah, já era Já foi coçada também Nossa, vazar, mano Eu poderia fugir do combate Fugiu Fugiu, fugiu Uma palavra, se eu puder Eu vou estar aqui, no campo Para quando você tiver necessidade de serviço Tenha certeza Isso não é minha escolha Por que que ele não tá falando? Por que que ele não tá me dando a opção de reviver a galera? Fugiu Fugiu Você se caminhou, não é o meu domínio, mas é geralmente citado as... E você... Fate... Você requer um novo ala, então você deve voltar com o próprio... Esse é o preço do balance, bem contado. Por deslizamento e deslizamento, eu vou te chamar de nome do arquivo. Arquivo. Eu estou ainda vivo, então eu vou te chamar de provas. Eu nem acredito, velho. Eu estou muito feliz, mano. Eu não acredito, velho. Eu não acredito, velho. Salva, vai que o jogo cracha. Tem que bugar muito, né? Eu não acredito que isso aqui deu certo, bicho. Puta merda. O que ela ganha aqui? Carga adicional de fúria. Ah, que legal. Fúria irracional. Enquanto estiver em frente disso, você não pode ser enfeitiçado na media. Pô, caralho, que da hora. E aqui eu ganho o quê? Aqui eu ganho magics. Acho que o momento é bárbaro, foda-se. Caralho, eu estou quase chorando, mano. Eu estou quase chorando, velho. Era a torre do luar? Era a torre do luar, né? Querida? É ópera do luar. Fazer. Espiras. Entrar. Não traiquei o passo. Sobrou uma galera, velho Sobrou os dois, eles mataram o Beholder Eles estão full life, chat Eles estão full life Não, agora a gente mata, velho Foda-se Nossa, 57 de dano Eu vou de cima, eu vou de cima Foda-se Filha da puta Mais um ataque, mais um ataque, vai Erramos, 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 calma Ele está surpreso ainda, a gente vai ter mais uma rodada a mais ainda Agora é a vez de todo mundo Nossa, eu ia bater tanto nesse filho da puta Nossa, velho Voltamos dos mortos, velho Voltamos dos mortos Hum, que merda Esse aqui eu mandei mal Ai, bicho, bicho tanco do velho O que eu tenho que perder? Olha Caralho, qual que eu sou a filha da... É 18 de CA Beleza Errou Nossa Vambora, velho Vou colocar um Vendetta nele Passar bater com vantagem Nem ferrando, velho Que isso O cara é inatingível O cara é inatingível Minha nossa Minha nossa Minha nossa